3, 2, 1 sempre tem algum heróides querendo maltratar aqueles que seguem a Jesus não se engane, não se engane heróides representa toda resistência que não quer que você prevaleça seguindo Jesus 3, 2, 1 Pedro foi preso ele matou Tiago a popularidade cresceu então eles vão continuar matando Pedro será a próxima vítima vamos ver o que aconteceu 3, 2, 1 quantos soldados que heróides ordenou para guardar Pedro? Pedro 16 4 grupos de 4 agora gente preste atenção Pedro não era um brucilim fera nas artes marciais que era lá um perigo não era um ele não tinha lá o homem tralhadora do Schwarzenegger muito menos e muito menos era um Van Damme ou um Silvestre Stallone não, não, não ele era alguém inofensivo ele não estava com armas ele não estava com espada mas o texto diz que heróides manda colocar 16 vou te dizer uma coisa talvez você ainda não entendeu mas você em Cristo em Cristo todas as vezes que você decide vir todas as vezes que você medita nas escrituras todas as vezes que você decide seguir a Jesus você está em Cristo você está buscando a Jesus talvez você não faz ideia mas você oferece um grande perigo para os teus inimigos você não faz ideia mas você oferece muito perigo para aqueles demônios que veio tentar te destruir aí você fala não sei porquê que tem tanta gente contra mim tanta tanta aí você fala gente o que é que eu tenho que tem tanta gente me perseguindo alguém já fez essa pergunta ou não? hã? por que que tem tanta gente me perseguindo? você que não entendeu eles estão enxergando algo que nem você ainda viu eles enxergaram que dentro de você existe algo muito grandioso que eles querem roubar eles querem furtar você é um grande perigo para o reino das trevas você me entende? diga amém versículo 5 3, 2, 1 só os machos ele estava na prisão mas a igreja orava por ele deixa eu fazer uma pergunta aqui só para as mulheres só para as mulheres o que que você acha que é mais forte? a prisão? a cadeia? as grades? ou a oração? deixa eu perguntar de novo que eu acho que eu não entendi a igreja o que que você acha que é mais poderoso? as algemas? os guilhões? as correntes? as grades? o cativeiro? ou o poder da oração? a oração é mais poderosa do que qualquer algema do que qualquer grade visível que tenta te escravizar amém a igreja vai orar então 6 6 vamos lá me ajude vamos lá já foi né ok foi lá 6 ora quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os soldados acorrentado com duas cadeias e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão quem aqui já teve a sensação que você dormiu com um grande problema? algemado com um grande problema quem já teve essa sensação que você dormiu algemado com um grande problema? Pedro estava dormindo algemado com um problema mas olha o que vem em 7 toda a igreja 3, 2, 1 quem diz que Deus não entra em cativeiro? quem diz que Deus não entra quando tudo está fechado? quando tudo está tramelado encadeado tudo está tudo está terrivelmente fechado quem diz que paredes impede Deus entra lá? eu quero liberar uma palavra para você esta noite se você se encontra em um ambiente extremamente encadeado essas paredes não serão páreos para Deus entrar aí dentro e trazer um tempo de vitória quem crer nisso pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus o último versículo diz e disse-lhe ainda o anjo seje-te e calça as tuas sandálias e ele o fez e disse-lhe mais cobre-te com a tua capa e segue-me você pode dizer amém? eu me lembro de que um tempo atrás depois dos nossos filhos todas as noites pedirem para a gente contar história para eles você que é pai sabe o que é isso e as coisas vão se esgotando as histórias vão se esgotando e então eu decidi contar para os meus filhos algumas histórias marcantes da minha vida de infância e eu contei para eles um dia em que nós éramos em três irmãos e papai assim papai teve muita muita cautela em nos criar aonde que nós crescemos na nossa primeira infância devido um ambiente muito hostil de vícios à nossa volta então papai teve muita cautela e houve uma necessidade de ir para o papai e viajar para visitar a mãe dele e então papai deixou comissionado uma vizinha para cuidar da gente deixou uma quantia de dinheiro chamou a gente e disse o seguinte papai e mamãe vai estar indo para a casa de vovó mas a vizinha estará fazendo toda a cobertura com vocês todos os dias aqui está o dinheiro para vocês comparem pão comprarem a carne quando terminar aqui e ele deixou um recurso e nos deu toda a coordenada para a gente fazer exatamente daquele jeito daquele jeito ok papai virou as costas e nós fizemos tudo errado pegamos dinheiro fomos comprar pipa jogar fliperama e vamos assim nós a gente amanhecia e anoitecia na rua e um dia nós estávamos bem lá no fliperama que é uma coisa que o papai detestava e ele estava lá aquela alegria roiúguem roiúguem e aquela coisa toda e com a gente tinha um amigo um amigo o Hélito o nome dele e você sabe que toda rua toda rua tem uma fofoqueira ou não tem não tem ou não tem e a mãe do Hélito era aquela era aquela e aí quando ela veio pegar o Hélito ela disse nossa olha quem está aqui quando nós vimos aquela mulher entrar lá dentro para pegar o filho falou aqui nosso coração deu aquela acelerada e disse olha a casa caiu aí ela foi e contou para a melhor amiga de mamãe tudinho 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 ficou para trás mamãe chegou e foi aonde na casa da melhor amiga chegou lá a casa da melhor amiga e a melhor amiga contou tudo 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 aí mamãe chegou lá em casa e quando mamãe entrou mamãe disse bem assim quando mamãe falou aquilo as pernas começaram a tremer e ela disse bem assim vocês só esperam o seu pai chegar aí quando ela disse isso aí as pernas bateu palma papai chegou no sábado de manhã pegou umas varas eu não vou falar o número aqui pegou umas varas e falou para a mamãe ir lá na casa da melhor amiga vai lá visitar sua amiga lá e tal pegou a gente colocou dentro do banheiro aí e antes antes de papai chegar quando mamãe falou aquilo a gente começou a fazer culto culto em casa culto começou a fazer ceia até ceia comprava um pedaço de pão assim um café era ceia e a gente orando um fervor espiritual assim dizendo Deus nos dá o livramento nos dá o livramento aí papai chegou não deu certo não livrou nada aí papai colocou a gente dentro do banheiro lá e falou senhor eu quero que vocês ore por essas varas pensa uma oração difícil gente aí você eu quero que vocês ore por essa vara para que essa seja a última surra que vocês venham levar aí nós teve de orar fazer aqui pensa uma oração quebrantar a gente estava chorando orando para aquelas varas aí antes papai nos corrigir papai falou bem assim eu não deixei dinheiro para vocês eu não deixei dinheiro para vocês para vocês desobedecerem não deixei o dinheiro o dinheiro que eu dei foi para vocês viverem estarem aqui bem cuidados e vocês pegam esses valores e vocês vão exatamente para desobedecer papai claro apanhamos apanhamos muito mas louvado seja Deus foi a última sua da nossa vida louvado a oração deu certo a oração deu certo foi a última mesmo mas aquele ficou cravado no meu coração quando o papai gritava bem assim o que eu dei para vocês não foi para vocês me desobedecer e quando eu li esse texto eu essa história voltou ao meu coração por alguma situação muito simples muito simples preste atenção nesse texto que nós lemos o texto vai nos dar uma um texto vai vai nos dar uma uma verdade aqui no finalzinho quando diz assim ó o anjo vai dizer para ele levanta-te depressa eu vou fazer uma pergunta isso é uma ordem ou é uma opção uma ordem levanta-te depressa e então o que o texto diz caíram ali as algemas das mãos ei preste o que atenção no que o texto está dizendo o texto está dizendo que primeiro vem uma ordem ora se vem uma ordem porque vem uma obediência e o texto está dizendo que a obediência precede o cair das cadeias parece que deveria ser o inverso parecer que Deus deveria primeiro cair as cadeias cair as algemas porque agora você está livre agora você está solto já que você está solto então agora você pode obedecer mas a grande verdade no texto é que a obediência precede a liberdade existe muitos de vocês esta noite que existe alguma área da vida que existe algemas lá existe uma cadeia lá e muitos de nós queremos a liberdade muitos de nós queremos ficar livres livres desse problema livres dessas dores livres desse caos para que depois nós possamos obedecer mas o texto vai dizer que é a obediência que antecede a sua liberdade a obediência é a única chave capaz de abrir a porta da sua liberdade não não existe um atalho não existe um outro caminho pastor eu vou esperar Deus resolver primeiro o meu problema aí depois eu me entrego a ele aí depois eu recebo ele como meu salvador aí depois eu vou fazer o discipulado eu vou me batizar depois que ele fizer então agora eu vou arrumar o meu casamento depois que ele fizer então agora eu vou assumir um compromisso depois que ele fizer então eu vou tomar esta decisão depois que eu fizer isso então eu vou não 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 o texto está dizendo que primeiro há uma ordem primeiro há uma obediência para que depois as algemas caiam por terra há muitas algemas que estão sendo entardecidas existem muitas algemas que já deveriam ter caído mas nós estamos esperando elas caírem primeiro para depois nós nos rendermos nós estamos esperando tudo mudar primeiro para eu assumir novas alianças para eu assumir um novo compromisso com Deus diga comigo a minha liberdade está na minha obediência essa é a primeira mensagem do texto mas olha o que o texto diz o anjo vai dizer para ele assim olha levanta te depressa aí ele levanta e as algemas caem aí quando as algemas caem olha o que o anjo diz singe-te e calça as tuas sandálias e ele o fez e disse-lhe mais cobre-te com a tua capa e segue-me deixa eu te fazer uma deixa eu te fazer uma pergunta por qual razão você quer ficar livre das suas algemas qual é a razão assim qual é a motivação lá no fundo que você quer ficar livre desse fardo desse lá no fundo assim qual é a razão que você quer ficar você quer ficar livre desse caos dessa aonde você quer ficar livre para você ser independente ah você quer ser livre porque você quer seguir o seu curso a sua história as suas realizações pessoais não eu quero ficar livre porque olha eu quero ir para a praia ah eu quero eu quero assim ó eu quero ficar deixa a vida me levar não qual é a razão que você quer ficar livre das suas algemas qual é a razão que você quer ficar livre daquilo que hoje está dremando você o texto fala que as algemas caíram de Pedro não foi para Pedro tirar umas férias ah meu Deus céu né Jesus ó preso sem merecer injustamente agora eu mereço umas férias agora eu mereço uma folga deixa eu ir lá para Cancún e curtir a minha vida eu não quero nada nada me incomodando afinal eu acabei de sair de uma prisão agora eu estou livre então deixa eu seguir a minha agenda não 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 o texto diz que a voz que ele ouviu do anjo foi segue Deus quer tirar aquilo que está te prisionando não é para você seguir a sua agenda mas Deus está querendo quebrar essas algemas para você ficar livre para viver o propósito e a vontade de Deus para a sua vida e para a sua casa quem me entende diga amém é por isso que o autor escreveu de que a liberdade é a maldição do imaturo porque o imaturo ele acha que a liberdade é para ele seguir os cursos das suas ambições das suas cobiças das suas preferências e dos seus favoritismos e quantas pessoas que nesse ar de liberdade vai tomando decisões e vai atropelando princípios e de repente essa pessoa está muito mais mal do que antes porque as algemas caíram para eles seguirem o seu próprio curso assim como o papai disse para mim dizendo meu filho os recursos que eu te dei não foi para vocês gastarem do jeito que vocês queriam o recurso que eu deixei foi para vocês viverem a vontade do papai aquilo que papai queria que você vivesse Deus quer a sua liberdade para você viver um chamado para você viver o que Deus quer fazer através da sua vida em direção ao seu casamento em direção aos seus filhos em direção à sua parentela em direção àqueles amigos de trabalho em direção aos seus empregados ao seu patrão Deus quer tirar todas as algemas para que você esteja livre para que estando livre você viva o melhor de Deus para a sua vida para que você encontre o lugar o momento e as pessoas que Deus quer te usar para transformar as suas histórias alguém é tocável por esta palavra Deus está interessado na sua liberdade Deus não tem prazer em ver você nas suas insônias Deus não tem prazer em ver você nessas angústias Deus não tem prazer em ver essas algemas te pesando tanto essa perturbação interior essa vida de medo de pânico essas enfermidades que que não que não tem cura que vai drenando você que vai sugando você do seu casamento vai comprometendo a sua qualidade de vida eu sei eu sei que grande parte das nossas enfermidades algumas delas tem muito a ver com decisões que nós tomamos de uma agenda alimentícia totalmente desordenada desequilibrada é claro que existe muitas realidades de saúde que elas serão resolvidas a partir de uma redisciplina alimentar uma educação alimentar uma vida de exercício de qualidade tudo isso é verdade você não pode ignorar isso mas também a Bíblia diz que quando Jesus esteve aqui houve pessoas havia uma mulher que ela estava encurvada não foi porque ela se alimentou mal não, não foi porque ela foi descuidada havia uma algema nela e aquela algema foi o diabo que colocou nela a Bíblia fala que havia um mudo um surdo que aquilo ali não foi um erro genético não foi não foi um erro genético o texto fala que era um demônio que se instalou lá e algemou a vida daquele moço e se Jesus não entrasse na história dele ele morreria algemado por aquele espírito mal quantas algemas que é o diabo que coloca para pesar a sua vida para te desorientar do caminho para você se bater se bater se bater e não sair do lugar porque você está algemado é uma algema há uma algema aprisionando o fluir da alegria da plenitude da interesa há um propósito de Deus para a sua vida não pense que Deus quer fazer tudo na sua vida só para você ter muito 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 dinheiro o dinheiro tem a sua importância se ele tiver um propósito segundo Deus o que Deus quer é quebrar essas algemas para que você seja uma mulher livre nesta casa livre livre para amar o seu marido livre para cuidar do seu marido Deus quer que você seja um homem livre para você cuidar dessa mulher para você amar esta mulher como Jesus amou e cuida da igreja Deus quer que você seja livre de todas as algemas para que quando você chegar naquele trabalho o ambiente muda porque entrou alguém livre ali não é alguém carcerado não é alguém cadeado não é alguém com guilhões você está livre para ser um instrumento de poder na mão de Deus e abençoar aqueles cenários Jesus está interessado em quebrar as suas algemas para que você esteja livre para viver o propósito e a vontade dele e é por isso que neste momento nós vamos orar nós vamos orar porque nós cremos de que esta noite é uma noite que Deus está quebrando algemas Deus está a decretar liberdade aqui esta noite alguém está querendo nessa palavra alguém é tocável por essa palavra você está querendo nisso mesmo você crê que esta noite é uma noite que Deus está dando sentença a essas algemas e detalhe detalhe os soldados não 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 ouviram nada não pense que todas as vezes que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida haverá alardes alardes e alardes não pense nisso porque com Paulo e Silas houve um terremoto pensa um terremoto que chacoalhou tudo ninguém ficou dormindo houve um barulho um terremoto quem era era Deus mas aqui com Pedro não aqui com Pedro lembro de um furo de zumbu aqui com Pedro as algemas caíram sem barulho Herodes não ouviu os 14 soldados também não ouviram eu vou profetizar eu vou profetizar só para quem crer só para quem crer eu vou profetizar a almação de Deus para quebrar silenciosamente aos gemas sem alardes e sem barulho quando os teus inimigos perceberem você já está livre você já está livre você já está livre a vitória foi dada você não é mais o mesmo homem você não é mais a mesma mulher o médico vai dizer está curada está sarado segue a vida porque Deus fez milagre alguém atacável por esta palavra sem barulho mas lá estava as algemas caindo é possível que muitos de vocês as algemas caem esta noite sem nenhum barulho mas você vai sair livre daqui em nome de Jesus em nome de Jesus a Bíblia diz que Jesus veio e ele veio pregar o evangelho do reino e ele dizia assim se eu expulso Satanás é chegado a voz o reino dos céus e ele disse o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e aprego a liberdade aos cativos há uma palavra profética deste altar sobre ti é noite de liberdade é noite de libertação ficamos em pé em nome de Jesus glória glória oh glória oh glória oh glória se você quiser se você puder se você puder sem posição sem crise fecha os seus olhos coloca a mão no coração como símbolo do centro da vida nós vamos orar nós vamos orar os nossos obreiros vão caminhar nos corredores não se preocupe a única coisa que eu peço a você é dizer Jesus Cristo toque em mim Jesus Cristo toque em mim toque em mim Jesus Cristo nós vamos estar orando por alguns minutos aonde houver espírito de enfermidades aqui aonde houver um espírito de enfermidade aqui nós vamos expulsar em nome de Jesus nós vamos pregoar liberdade esta noite você vai ser livre dessa enfermidade que foi encadeado e algemado por algum espírito mau nós vamos orar e eu quero que você também clame por Jesus Cristo clame por Jesus Cristo você fala pastor eu não tenho nenhuma enfermidade o que eu faço? ore e clame pelo tocar de Deus nessa área da sua vida é o momento de oração a oração move a oração as coisas acontecem creia nisso creia nisso creia nisso então assim você não vai ficar assistindo você vai clamando a Deus escute o que eu vou te dizer nós vamos estar orando agora se você sentir náuseas se você sentir vontade de vomitar levante a sua mão que nós vamos na tua direção se você sentir tão dura sentir um mal estar só sinaliza com a mão que nós vamos orar por você nós vamos clamar pelo poder de Deus aqui agora porque eu creio que é uma noite de algemas caírem é uma noite de algemas caírem em nome de Jesus comece a orar onde que você está feche os seus olhos para que nada te distraia e nós começamos a orar agora em nome de Jesus 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 se você é alguém que sente dores no estômago coloque a mão no estômago coloque a mão no estômago que nós começamos a orar agora em nome de Jesus pai nós oramos agora pelo mundo espiritual agora pai nós clamamos agora pelo teu poder teu sobrenatural sobre esta casa em nome de Jesus pai pai em nome de Jesus é na autoridade do teu nome 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 não olhe para o lado fica em oração que Deus está agindo Deus está agindo em nome de Jesus nós cancelamos agora todas as obras do diabo nós cancelamos agora todas as obras do diabo agora onde houver uma obra maligna instalada neste corpo nós repreendemos agora Satanás saia em nome de Jesus espírito de enfermidade saia agora em nome de Jesus saia agora lá na galeria todo espírito de enfermidade nós te damos uma ordem agora em nome de Jesus saia saia pra fora agora saia pra fora agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus espírito de enfermidade no estômago espírito de enfermidade no sangue espírito de enfermidade no coração espírito de enfermidade na alma nós te damos uma ordem agora saia manifesta agora em nome de Jesus saia desta vida agora saia desta vida agora pessoas que foram alvos de obras de macumaria obra de feitiçaria eu ordeno agora eu desfaço agora na autoridade do nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus sai agora satanás sai agora dentro deste casamento sai agora dessas emoções sai agora sai agora em nome de Jesus dores 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 provenientes de espíritos de enfermidade sai agora sai agora dores de cabeças intermináveis e desenganadas sai agora sai agora espíritos malignos que impedem o sono sai agora sai agora sai agora em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome em nome de Jesus tá saindo tá acontecendo algo tá acontecendo algo está acontecendo algo, está acontecendo algo, Deus está gritando a tua liberdade esta noite, sai toda a perturbação, sai toda a perturbação, sai toda a perturbação, sai toda a perturbação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja livre agora, seja livre agora, Espírito maligno do suicídio, eu te repreendo agora, pensamentos de morte, eu te repreendo agora, eu te repreendo agora, sai, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito do vício, este homem não consegue largar o cigarro, este homem não consegue largar o álcool, salta agora este homem, salta agora este homem, é uma ordem, é uma ordem, Salta agora Salta esta mulher Salta esta mulher Salta esta mulher Salta este homem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja livre Seja livre Há algemas caindo aqui Há algemas sendo quebradas aqui Em nome de Jesus 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 Eu vou dizer E eu quero que você repete a minha oração Eu vou orar E eu quero que você repete A minha oração em nome de Jesus Diga em nome de Jesus Mais alto Em nome de Jesus Eu desfaço Toda obra Maligna Na minha vida Na minha saúde Na minha família No meu futuro Diga em nome de Jesus Diga em nome de Jesus Diga em nome de Jesus Diga Splendor Diga em nome de Jesus Diga em alto Ninguém Diga em alto Ninguém Diga em alto Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam Quem está livre em nome de Jesus? Quem está livre em nome de Jesus? Eu quero que você dê testemunho do que aconteceu esta noite Vimos muitas pessoas sendo libertas Muitos obreiros orando e pessoas sendo libertas Creia nisso As algemas caíram Muitas delas aqui caíram silenciosamente Você está livre Eu profetizo a melhor noite do teu sono Esta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você chegou aqui esta noite Detectando Detectando Algumas algemas na sua vida E você decidiu enfrentar isso em nome de Jesus Eu convido a você Que deseja afirmar um propósito com Jesus Assim, olha Eu não aceito Que ninguém da minha casa Eu não concordo Que ninguém da minha vida Esteja algemado Entre guilhões Eu serei um pregoeiro de Liberdade na minha casa E na minha vida E você quer contar com toda a autoridade de Deus E você quer iniciar uma campanha de oração Vem aqui a frente Liberdade E você quer contar com toda a autoridade de Deus